Quando não tinha nada eu quis Quando tudo era ausente esperei Quando tive frio temi Quando tive coragem liguei Quando chegou carta abri Quando ouvi prince dancei Quando o olho brilhou entendi Quando criei asas zoei Quando me chamo eu ri Quando dei por mim estava aqui Quando lhe achei me perdi Quando vi você me apaixonei Amada zaya zoei Zaya, zaya Aí engadou Amada zaya zoei Quando não tinha nada eu quis Quando tudo era ausente esperei Quando tive frio tremei Quando tive coragem liguei Quando chegou carta abri Quando ouvi sal e fiquei até não sei Quando o olho brilhou entendi Quando criei asas zoei Quando me chamou eu ri Quando dei por mim estava aqui Quando lhe achei me perdi Quando ouvi você me apaixonei Amada zaya zoei Zaya, zaya Aí engadou Amada zaya zoei Zaya, zaya Aí engadou Amada zaya 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 Obrigado.